Um Sermão de John Wesley A Reforma dos Costumes Salmo 94, versículo 16 Quem se levantará comigo contra o maligno? Em todos os tempos os homens, que nem temem a Deus, nem respeitam ao homem, combinaram e formaram federações no intuito de levarem avante as obras das quevas. E nisso tem se mostrado sábios em suas gerações, porque por esse meio mais eficientemente promovem o reino de seu pai, o diabo, o que de outra maneira não poderiam fazer. Por outro lado, os homens que temem a Deus e desejam a felicidade de seus semelhantes, têm em todas as eras julgado necessário unir-se de modo a opor-se às obras das tevas, a difundir o conhecimento de Deus, seu Salvador, e promover seu reino sobre a terra. Ele próprio, na verdade, os instruiu a fazer assim. Desde o tempo em que os homens apareceram sobre a terra, ele os ensinou a unir-se em seu serviço e fundiu-os num só corpo pelo seu Espírito. Para esse mesmo fim, Deus os associou, para que pudessem destruir as obras do diabo. Primeiro, nós que já estavam congregados e por meio destes, e todos os que se acercassem deles. Esse é o objetivo original da Igreja de Cristo. É uma corporação de homens unidos estreitamente para o fim de, primeiro, salvar cada um sua própria alma, depois presta auxílio uns aos outros no operar sua própria salvação, e, finalmente, quando estiver ao seu alcance, salvar a todos os homens da miséria presente e futura, derribar o reino de Satanás e firmar o reino de Cristo. Este deve ser o contínuo empenho e esforço de todo membro de sua Igreja. De modo contrário, ele não será digno de ser chamado membro dela, assim como não é membro vivo de Cristo. Consequentemente, este deve ser o constante cuidado e esforço dos que se acham unidos nestes reinos, e são comumente chamados a Igreja da Inglaterra. Acham-se unidos para esse mesmo fim, isto é, para se oporem ao diabo e a todas as suas obras, movendo guerra contra o mundo e a carne, seus constantes e fiéis aliados. Mas responde eles, de fato, as finalidades de sua união. Todos os que se chamam membros da Igreja da Inglaterra, estão cordialmente imperados na oposição às obras do diabo, e combatendo contra o mundo e a carne. Ai, não podemos dizer. Temo que, ao contrário, a maior parte deles seja o mundo, o povo que não conhece a Deus. Para qualquer propósito de salvação, dia após dia, esses homens estão se deleitando, em vez de mortificar a carne com suas afeições e cobiças, fazendo as obras do diabo, que eles deveriam estar especialmente empenhados em destruir. É, portanto, necessário ainda, mesmo neste país cristão, como nós delicadamente chamamos a Grã-Bretanha, Sim, nesta Igreja Cristã, se pudéssemos dar esse título ao grosso de nossa nação, que alguns se levantem contra o maligno e se unam contra os malfeitores. Realmente nunca houve maior necessidade do que há nesses dias, de que os que temem a Deus falem, frequentemente juntos, sobre este mesmo assunto, de modo que levante um padrão contra a iniquidade, que ora inunda a terra. Há motivos de sobra, para que todos os servos de Deus se unam contra as obras do diabo, unindo os corações, os conselhos e os esforços para se arregimentarem em torno de Deus, para oporem criques, tanto quanto deles dependa a esses dilúvios da impiedade. Para tal fim, umas poucas pessoas em Londres, ao fim dar o século passado, uniram-se à maneira do tempo receber o nome de sociedade para a reforma dos costumes. Incrível soma de bem foi feita por essa sociedade durante perto de 40 anos. Mas depois, tendo a maior parte dos membros fundadores ido a receber sua recompensa, os que lhe sucederam se tornaram fracos no espírito e abandonaram o trabalho. De modo que pouco anos faz, a sociedade se extinguiu, sem qualquer remanescente permanecer-se no reino. É da mesma natureza a sociedade que ultimamente se formou, tenha em vista mostrar primeiro a natureza de seu objetivo e os passos para que isso tenha sido dado. Em segundo lugar, mostrareis a excelência dela, examinando as várias objeções em contrário. Em terceiro lugar, mostrareis quais devem ser os homens que se entregaram a tal designo. E em quarto lugar, com que espírito e de que maneira devem eles proceder na consecução daqueles objetivos. Concluirei com uma aplicação dirigida a eles e a todos os que temem a Deus. Primeiro, mostrarei em primeiro lugar a natureza de seu designo e os passos para que isso tenha dado. Foi no dia do Senhor, em agosto de 1757, que no pequeno grupo que se formaram para a ação e conversão religiosa, se fez menção da grande e abusiva profanação daquele dia sagrado, por parte de pessoas comprando e vendendo, mantendo o comércio aberto, bebendo pelas tavernas, permanecendo de pé ou assentado nas ruas, nas estradas ou nos campos, vendendo suas mercadorias como nos dias comuns, especialmente em Morfeldes, que então se enchia desses transgressores todos os domingos da manhã à noite. Considerou-se que um meio devia ser empregado para remover essas ofensas e resolveu-se que seis dentre eles fossem pela manhã à procura de Sir John Feldig para pedir instruções. Eles assim o fizeram. Sir Feldig aprovou a ideia e lhes recomendou o meio de pôr a execução. Primeiro enviaram petições à Sra. Hexia, o Lorde Maior e ao Tribunal de Aldermen. As justiças concedem Hicks, Hall e as de Westminster e receberam de todas estas venerandas, cortes, um maior encorajamento no sentido de prosseguir a obra. Em seguida, julgou-se conveniente manifestar-se semelhante intenção a muitas pessoas de posição iminente ao corpo de Crélgios, assim como aos ministros de outras denominações pertencentes às várias igrejas e capelas na cidade de Londres e Westminster. E seus arredores e os fundadores da sociedade tiveram a satisfação de encontrar o mais afetuoso acolhimento e gerar a aprovação por parte deles. Então imprimir e distribuir a sua obra custa vários milhares de livros de instrução às autoridades policiais e aos outros oficiais da municipalidade explicando e enaltecendo seus diversos deveres. E para encarar de frente, tanto quanto possível, a necessidade de proceder-se à imediata execução das leis, os fundadores igualmente imprimiram e divulgaram todos os recantos da cidade no intuito de persuadir os transgressores acerca da quebra do domingo status de atos do parlamento contra este abuso, dando aviso aos culpados. Preparado o caminho por meio daquelas medidas foi no começo do ano de 1758 que, depois de reiterados avisos que eram com frequência desprezados, foram dadas informações aos magistrados contra pessoas que profanavam o dia do Senhor. Por esse meio, eles primeiro limparam as ruas e os campos dos transgressores notórios que, sem qualquer respeito a Deus ou ao seu rei, vendiam suas mercadorias da manhã à noite. Em seguida, passavam uma empresa mais difícil, evitar a bebedeira no dia do Senhor, evitar que os homens dissipassem em tavernas o tempo que deveria ser voltado ao culto a Deus. Neste ponto, os fundadores se expuseram a abundantes censuras, insultos e ofensas de toda a espécie. Seus oponentes foram não só os beberrões e os que os envenenavam, os taverneiros, mas alguns homens ricos e considerados principalmente os proprietários daquelas tascas, parte dos que lhe forneciam bebidas em geral, todos os que auferiam lucros à custa de seus pecados. Alguns desses eram seres humanos não somente de recursos, mas homens de autoridade. E até, em mais de um caso, aconteceu que justamente perante eles é que os transgressores foram apresentados. O tratamento que dispensaram os denunciantes naturalmente foi de molde a incitar essas bestas do povo. Ali seguiram o exemplo a encarar como indivíduos indignos de viver sobre as terras as quais assim promoviam o cumprimento da lei. Daí ou não terem escrúpulos de não apenas tratá-los com uma mais baixa linguagem, não apenas lançar-lhes lama, pedras ou o que se lhe fosse que lhes viessem as mãos, mas de muitas vezes os espancar sem piedade derribando-os sobre as calçadas ou ao longo das sarjetas. E se não os matavam, não era por falta de vontade, mas os freios, eles os tomaram nos dentes. Tendo, entretanto, recebido auxílio de Deus, os membros da sociedade conseguiram impedir que os padeiros gastassem do mesmo modo tão grande parte dos dias do Senhor nos exercícios dos místeres de sua profissão. Muitos desses foram mais nobres do que os estalajadeiros, longe de se ressentirem com a medida ou de a encararem como afronta diversos que tinham sido levados pela torrente do costume agir em desacordo com a própria consciência. Alguns agora sinceramente lhes agradeciam esse serviço e reconheceram-no como real beneficência. Purificadas as ruas e os campos e as tavernas dos violadores do domingo, eles se voltaram para outras espécies de ofensores, tão nocivos à sociedade como os outros, os jogadores de várias qualidades. Alguns eram das classes mais baixas e vies, vulgarmente chamados jogadores, que faziam da exploração dos jovens e dos inexperientes o seu comércio, despojando-os de todo o seu dinheiro. Depois de os terem reduzido à miséria, frequentemente eles ensinavam o mesmo mistério da iniquidade. Muitos desses anclos, eles os destruíram, levando não poucos dentre os jogadores a ganharem honestamente o seu pão pelo suor de seu rosto e pela indústria de suas mãos. Crescendo em número em forças, os membros da sociedade estenderam suas vistas e começaram não somente a reprimir o juramento profano, mas a remover das ruas outra ofensa pública e o escândalo ao nome cristão, a prostituição vulgar. Muitas das pessoas que a isso se entregavam foram detidas em meio de sua carreira de audaciosa iniquidade e no intuito de descer até a raiz da enfermidade, denunciaram multas das casas que mantinham as decaídas, processaram-nas de acordo com a lei e suprimiram-nas totalmente. E mesmo algumas das pobres e desoladas mulheres, embora decaídas até o mais baixo nível da humana infâmia, reconheceram a graciosa providência de Deus e romperam com seus pecados mediante perdurável arrependimento. Muitas foram colocadas em outros lugares e outras foram enviadas ao asilo Madalena. Se me for permitida a pequena digressão, direi, quem pode suficientemente admirar a sabedoria da divina providência no dispor os tempos e as épocas de modo que uma ocorrência corresponda a outra? Por exemplo, justamente na ocasião em que muitas daquelas pobres criaturas, detendo-se na carreira do pecado, concebiam o desejo de levar a vida melhor, como a responder a triste pergunta, mas se eu deixar o caminho que estou, o que farei para viver? Não sou senhora de ofício nenhum e não tenho amigos que me possam receber. Dizia eu, justamente nesse tempo, Deus preparou o asilo Madalena. Ali, as que não tinham ofício nem amigos que as recebessem, eram acolhidas com toda ternura. Sim, elas podiam viver e com conforto providas como estavam de todas as coisas necessárias à vida e piedade. Voltando a tais, o número de pessoas levadas à justiça de agosto de 1757 a agosto de 1762 foi de 9.596. Dessa época até o presente, por jogos proibidos e juramentos profanos, 40, por quebra de domingo, 400, mulheres decaídas e mantenedoras de casas de tolerância, 550, por expor à venda figuras obscenas, 2, total, geral, 10.588. Na admissão de membros da sociedade nenhuma atenção se dá a qualquer seita particular ou a partido. Quem quer que seja julgado após a investigação ser homem reto será prontamente admitido. E ninguém que tenha intuitos egoísticos ou pecuniários nela permanecerá por muito tempo. Não só porque ele nada pode ganhar por meio da sociedade, mas começará prontamente a gastar, uma vez que terá de contribuir. Então logo se torna associado. O clamor costumeiro é, na verdade, esse. Esses são todos eles Wittfeldistas. É um grande erro. Cerca de 20 dos contribuintes habituais mantêm todos eles relações com Wittfeld. Cerca de 50 estão relacionados com Wesley. Cerca de 20 que são da igreja estabelecida não tem ligação com nenhum dos dois. E cerca de 70 são descendentes, o que perpaz o total de 160. Há realmente muito mais que auxiliam a obra por meio de contribuições eventuais. Segundo, esses foram os passos dados na concepção daquele objetivo. Devo mostrar em segundo lugar a excelência da sociedade, não somente as objeções que se ter levantado contra ela. Ora, tal excelência ressalta as diversas considerações. Primeiro, mover campanha aberta contra toda impiedade e injustiça que cobre a terra como um dilúvio. É um dos meios mais nobres de confessar a Cristo em face de seus inimigos. Isto é dar glória a Deus e mostrar à humanidade que, ainda nesses tempos calamitosos, embora poucos há os que preferem a fé e a piedade à vista de Deus. E que coisa mais excelente há do que dar a Deus a honra que é devida a seu nome? Proclamar por uma prova mais forte do que as palavras, mesmo pelo sofrimento e correndo todos os riscos, verdadeiramente há uma recompensa para os justos. Indubitavelmente há um Deus que julga a terra. Quão excelente é o designio de evitar em qualquer medida a afronta feita a seu glorioso nome, a injúria que se faz à sua autoridade, o escândalo lançado sobre nossa santa religião pelas grosseiras, fragrantes, transgressões praticadas pelos que são ainda chamados pelo nome de Cristo, reprimir de algum modo a torrente de vícios, combater as ondas da impiedade, removendo em qualquer sentido as ocasiões de blasfemar o poderoso nome, porque somos chamados, eis uma das maiores mais nobres iniciativas que pode possivelmente conceber o coração do ser humano. É como semelhante designio evidentemente para a glória de Deus nas alturas, assim, não menos manifesto é que ele conduz ao estabelecimento da paz sobre a terra, porque, como todo pecado diretamente tende tanto a destruir nossa paz com Deus, como a sustentar com Ele, aberto, decide a banir a paz de nosso espírito, colocar a espada de cada homem contra o seu próximo, assim, o que previne ou remove o pecado, deve, em medida igual, promover a paz, tanto a paz da nossa própria alma, como a paz com Deus e a paz de uns para com os outros, tais são genuínos frutos desse empreendimento, mesmo no mundo presente, mas quem poderia limitar nossas vistas aos estreitos limites do tempo e do espaço, antes, elas os transpõem rumo à eternidade, e que os frutos podem achar ali? Fale o apóstolo, meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e algum outro converter, não a esta ou aquela opinião, mas a Deus, sabei que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados, Tiago 5, verso 19 ao 20, os benefícios desse empreendimento não visam, entretanto, somente os indivíduos, sejam os que induzem outros ao pecado ou os que estão sujeitos a serem aliciados e destruídos por eles, mas a toda a comunidade a que pertencemos, porque não é uma segura observação que a justiça exalta as nações, não é igualmente certo de que outro lado, que o pecado é o opróbrio dos povos, sim, e traz a maldição de Deus sobre eles, na proporção em que se promove a justiça de toda espécie, avança, pois, o progresso nacional, na medida em que o pecado, principalmente o pecado ostensivo, se reprime, a maldição e o opróbrio se afastam de nós, quem quer, pois, que trabalha nesse sentido, é um benfeitor de todos, os tais são verdadeiros amigos de seu rei e de sua nação, e na mesma proporção em seu designo, se traduzem fatos, não pode haver dúvida de que Deus dará prosperidade aos pais, cumprindo a sua palavra fiel, honrarei aos que me honrarem, mais objetos, embora seja excelente esse designo, ele não te compete, pois, não há pessoas a quem repressão daquelas ofensas e a punição dos transgressores oficialmente pertence, não há oficiais de polícia e outros funcionários municipais que estão ligados por juramento à mesma tarefa, os oficiais da polícia e os fabriqueiros em particular são obrigados por solene juramento a dar parte dos profanadores do dia do senhor e de todos os outros pecadores escandalosos, mas se eles não fazem isto, se não obstante seus juramentos, não se preocupam com o assunto, cabe a todos os que temem a Deus, que ama a humanidade e que desejam o bem de seu rei e de seu país, levar avante sua tarefa, com o mesmíssimo vigor que teriam se não existisse autoridades, pois que uma só coisa é não existirem estas e havendo-as não cumprindo seu dever, mas isto é apenas um pretexto, se é o objetivo agariar dinheiro em troca de informações, a sentença afirmado frequentemente desabuzadamente, mas sem a mínima sombra de verdade, o contrário pode ser provado por um milhado de exemplos, nenhum membro da sociedade aceita qualquer parte do dinheiro que é por lei atribuído ao denunciante, nunca o fizeram desde o começo, nem nenhum deles jamais recebeu qualquer coisa para retirar sua denúncia, este é outro erro, senão escandaloso o tage para o qual não há o menor fundamento, o designo, porém, impraticável, o vício sergueu a tal altura que é impossível suprimir, especialmente por tais meios, pois, que pode um punhado de gente pobre fazer em oposição a todo mundo, aos homens, isto é, impossível, mas não a Deus, eles não confiam em si mesmo, mas em Deus, embora os patonos do vício sejam tão fortes para ele, não são mais do que gafanhotos e todos os meios são iguais, para Deus não há diferença em livrar por muitos ou por poucos, o pequeno número, portanto, dos que estão ao lado do Senhor não é nada nem o grande número dos que estão contra ele, Deus fará o que lhe aprover e não há conselho nem força contra o Senhor, seu fim que almejais é realmente reformar os pecadores escolheste os meios piores é a palavra de Deus que deve fazer isto e não as leis humanas tal obra pertence aos ministros e não aos magistrados logo, o apelo a este somente pode produzir uma reforma exterior mas não traz mudança de coração é verdade que a palavra de Deus é o principal meio ordinário pelo qual ele transforma tanto o coração como a vida dos homens isto Deus o faz principalmente pelos ministros do evangelho mas é igualmente verdade que o magistrado é ministro de Deus e que ele foi estabelecido por Deus para ser o terror dos malfeitores nestes executando as leis humanas se isto não muda os corações ou evitar todavia o pecado exterior já é um valioso triunfo alcançado haverá menor desonra feita a Deus menor escândalo dado a nossa santa religião menor maldição e opróprio sobre o nosso país menos tentação armada no caminho dos outros sim e menos ira entesourada pelos próprios pecadores para o dia da ira não mais ainda a mais tais medidas tornam a muito deles hipócrita pretendendo ser o que não são outros por serem expostos a vergonha e compelidos a despesas tornam-se impudentes e desesperados na maldade de modo que na realidade nenhum deles se torna melhor se porventura não venha ser pior do que o era antes isso constitui um erro a mais porque primeiro onde estão esses hipócritas não conhecemos ninguém que pretenda ser o que não é segundo expor a vergonha os transgressores obstinados e obrigá-los a despesas não os torna desesperados na ofensa mas temerosos de ofender terceiro alguns deles muito longe de se tornarem piores são substancialmente melhores todo o teor de sua vida mudou-se sim quarto alguns estão interiormente mudados até mesmo das quebras para a luz e do poder de satanás para o poder de deus muitos porém não estão convencidos de que comprar e vender no dia do senhor seja pecado se não estão convencidos devem estar é mais do que o tempo de que estejam o assunto é tão claro quando pode ser porque se uma aberta e voluntória quebra tanto da lei de deus como da lei do país não é pecado que é por favor se tal violação tanto da lei humana como da lei divina não for punida porque o homem não estará convencido de que seja pecado chegou-se ao fim de toda a execução da justiça os seres humanos podem viver como quiserem mas primeiro devem ser tentados meios zozórios devem e de fato são uma suave adomestação é feita a todo transgressor antes que contra ele se ponha a lei e a execução bem ninguém é processado sem que antes tenha expresso aviso de que isto se fará a não ser que ele evite o processo removendo a causa que lhe dá fundamento em qualquer caso o método zozório é usado geralmente segundo a natureza do caso ou admita e os meios mais severos não são aplicados a não ser que se torne absolutamente necessários ao fim em vista bem mas depois de todo esse movimento em prol da reforma qual bem real tem feito isso bem indizível muito mais abundante do que alguém poderia esperar em tão curto prazo considerando-se o pequeno número dos instrumentos e as dificuldades que eles tem a vencer muitos males já tem sido evitados e muitos removidos muitos pecadores foram exteriormente reformados alguns foram mudados interiormente a honra daquele cujo nome trazemos tão abertamente ofendida tem-se abertamente defendido e não é fácil determinar quantas e quão enormes bênçãos mesmo desta pequena campanha empreendida por Deus e a sua causa contra seus ousados inimigos já se derramaram sobre toda a nação em conjunto pois após todas as objeções que se possam levantar os homens razoáveis devem concluir que empreendimento mais excelente dificilmente poderia jamais entrar no coração do homem terceiro mas que espécie de homens devem ser os que se alistem nesse empreendimento alguns podem imaginar que qualquer que deseje prestar auxílio nesse trabalho deva ser prontamente admitido e que quanto maior for o número de membros maior será sua eficiência mas isto não é verdade de modo nenhum os fatos inegavelmente provam o contrário embora a primitiva sociedade para a reforma dos costumes fosse composta somente de membros escolhidos embora não fossem muitos nem ricos nem poderosos romperam através de toda a oposição e foram eminentemente bem sucedidos em todos os aspectos do seu empreendimento quando porém certo número de homens menos cuidadosamente selecionados foram escolhidos na sociedade ela se tornou cada vez menos proveitosa até que por degraus insensíveis reduziu-se a nada o número de membros não vale portanto mais do que as riquezas é a proeminência esta é uma obra de Deus deve ser empreendida em nome de Deus e por sua causa segue-se que os homens que nem amam nem temem a Deus não tem parte rim sorte nesse ministério porque tomaste meu pacto em tua boca pode Deus dizer ao cada um deles enquanto que tu tu mesmo detesta os seres reformados e repeliste de ti minhas palavras que quer pois que viva em algum pecado notório não está apto a empreender a reforma dos pecadores mas especialmente se ele é culpado em qualquer caso ou em último grau de profanar o nome de Deus de comprar vender ou fazer qualquer outra desnecessária no dia do Senhor ou transgredindo no tocante a qualquer outra das matérias que esta sociedade especialmente visa reformar não que ninguém que tenha necessidade dessa reforma se presuma em alistar-se em tal empresa primeiro tire ele a trave de seu olho seja ele primeiro impreensível irrepreensível em estudo não que isto baste todo o que se empenhe nessa obra deve ser mais do que um homem inofensivo deve ser homem de fé tendo no mínimo tal medida daquela evidência das coisas invisíveis que não ambicione as coisas que se veem e são temporais mas as invisíveis que são eternas uma fé que produza firme temor de Deus com a perdurada resolução de pela sua graça abster-se de tudo que ele proibiu e fazer tudo que ele mandou se ele é mais especialmente necessário aquele aspecto particular de fé e confiança em Deus é essa fé que transporta montanhas que apaga as violências do fogo que rompe através de toda oposição e habilita o homem a resistir o perseguir o mil sabendo que em sua fortaleza repousa e com quanto tenha sentença de morte em si mesmo confia naquele que o levanta da morte aquele que tem fé e confiança em Deus será consequentemente homem de coragem esta é absolutamente necessária a todo homem para que possa alistar-se deste empreendimento porque muitas coisas ocorrerão no desdobramento da campanha que são terríveis na natureza na verdade tão terríveis que todo aquele que se aconselha com a carne e o sangue sentirá pavor de afrontá-las aqui pois a verdadeira coragem encontra seu próprio lugar e é necessária na mais alta medida só aquela fé pode ser suficiente o crente pode dizer não temo repulsa a nenhum perigo temo nem ao submeter-me a aprovação Jesus está perto a paciência de perto se alia a coragem uma encarra os males do futuro outras do presente e quem quer que ser uma e quem quer que ser uma aos que levem avante o empreendimento daquela natureza grande ocasião terá para isto porque apesar de toda sua inculpabilidade ele se encontrará exatamente na situação de Ismael sua mão contra todo homem e a mão de todos os homens contra si e não há maravilha nisto se for verdade que todo que vive piamente sofrerá perseguição coeminentemente isto se cumprirá naqueles que não contentes de viver impiamente comperem os ímpios a fazerem outro tanto ou pelo menos a se absteirem de notória impiedade isto não vai declarar guerra contra o mundo todo desafiando a todos os filhos do diabo é o próprio satanás o príncipe deste mundo o governador das terras deste mundo não empregará toda a sua sutileza e toda a sua força em defesa de seu reino vacilante quem pode esperar que o leão rugidor se submeta docilmente ao arrebatamento da presa dentro das suas faces tendes portanto necessidade de paciência para que depois de teres feito a vontade de Deus possais receber a promessa e tendes necessidade de firmeza para que possais guardar esta profissão de vossa fé sem variação isto também se deve encontrar em todo que se una a esta sociedade que não é tarefa para um homem de espírito dobre para que eu é inconstante em seus caminhos aquele que é como uma cana agitada pelo vento não é apto para esta milícia que exige firme propósito de alma constante determinação da vontade aquele a quem falte isto pode pôr sua mão no arado mas bem depressa olhará para trás pode na verdade suportar por algum tempo mas quando a perseguição a tribulação tormenta a pública ou particular se levantar em razão do trabalho imediatamente se escandalizará em verdade é duro perseverar o homem numa obra tão desagradável a não ser que o amor sobrefuge tanto a pena como o temor é portanto da mais alta conveniência que todos os que ingressem na sociedade tenham o amor de Deus derramado em seus corações para que sejam todos capazes de dizer amamos-lhe porque ele primeiro nos amou a presença daquele a quem sua alma vota amor tornará seu trabalho eficaz pode então dizer não como no deserto deu uma imaginação ardente mas com a mais profunda veracidade e reflexão conversando contigo esqueça todo o tempo e fadiga e cuidado o trabalho e repouso é doce e a dor se tu meu Deus ali estás o que acrescenta a doçura ainda maior ao trabalho e a dor é o amor cristão ao nosso próximo quando os homens amam seu próximo isto é toda a alma humana como a si mesmo como a sua própria alma quando o amor de cristo constrange amar uns aos outros como ele nos amou quanto como ele provou a morte por todos assim estejamos pronto a dar a sua vida por seus irmãos incluindo-se neste número todos os homens toda a alma pela qual cristo morreu que perspectiva de perigo será então capaz de os desviar de seu trabalho de amor que esse sofrimento não estarão dispostos a suportar para salvar uma alma dos tormentos eternos que trabalho longo desapontamento dor vencerá sua firme determinação não querem eles ser contra todos os reveses fortalecidos não se cansando com afanoso dia nem com a noite insone assim o amor tanto espera como suporta todas as coisas assim a caridade jamais se extingará ainda por outra razão o amor é necessário a todos os membros dessa sociedade porque ele não se ensoberbece produz não somente coragem e paciência mas também humildade ó quando necessária é humildade a todos os que se dedicam a essa obra quem pode ser de maior importância do que serem eles pequeninos apagados baixos visos a seus próprios olhos de outro modo poderiam pensar que são alguma coisa atribuir a si mesmos alguma coisa adotariam alguma coisa do espírito farisaico confiando em si mesmo serem justos e desprezando os outros e nada poderiam mais diretamente tender para a demolição de toda iniciativa porque então eles não teriam de contender somente com o mundo todo mas também com o próprio Deus uma vez que ele resiste aos soberbos mas dá graça apenas aos humildes todo membro dessa sociedade deve portanto estar profundamente cônscio de sua própria loucura fraqueza e incapacidade descansando continuamente de toda a sua alma naquele que é o único que possui sabedoria e fortaleza com a indizível convicção de que o auxílio que é dado sobre a terra Deus é quem o concede e que é somente Deus que opera em nós tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade mais um ponto deve ter indelevelmente gravado em seu coração quem quer que se aliste nessa sociedade quero dizer deve estar convencido de que a ira do homem não cumpre a justiça de Deus aprenda a ele portanto com aquele que é manso e humilde e permaneça em doçura e humildade com toda a simplicidade e mansidão ande de maneira digna da vocação segundo a qual é chamado seja pacífico para com todos os homens bons ou maus por amor de si mesmo por amor deles por amor de Cristo alguém é ignorante e está fora do caminho tenha compaixão do tal os homens se opõem a palavra e a obra de Deus e até se põe em combate cerrado contra elas assim em medida muito maior ele precisa em mansidão instruir aqueles que desse modo se lhe opõem a ver se por felicidade eles podem escapar aos laços do diabo e não mais serem levados cativos a sua vontade quarto das qualificações dos que são próprios para alistar-se num empreendimento de tal natureza passo a mostrar em quarto lugar com que espírito e de que maneira essa empresa deve ser conduzida primeiro com que espírito ora isto inicialmente se refere ao motivo que se deve manter em cada passo dado porque se em qualquer tempo a luz que há em ti são tervas quão densas serão essas tervas mas se os teus olhos forem simples todo o teu corpo será luminoso isto deve ser portanto recordado continuamente levado em conta em toda palavra e ação coisa alguma se deve falar ou fazer seja grande ou pequena tendo em vista qualquer vantagem temporal nada com as vistas voltadas para o favor ou estima o amor ou elogio dos homens mas a intenção os olhos da mente devem estar sempre fixa na glória de Deus e no bem dos homens mas o espírito com que cada coisa se deve fazer interessa tanto a disposição como a motivo e isto não é outra coisa senão ao que se descreveu acima porque a mesma coragem paciência e firmeza que qualificam o homem para o trabalho devem ser exercidas no terreno da sociedade acima de tudo que ela tome o escuro da fé com o que pode apagar o milhar de dardos inframados exercite toda a fé que Deus lhe haja concedido em cada hora de provação e que todas as suas obras sejam feitas em amor e que esta jamais se a parte dele nem devem as muitas águas apagar esse amor nem os dilúvios da ingratidão devem submergi-lo esteja no trabalhador do mesmo modo aquele espírito suave que houve também em Cristo Jesus sim e seja ele revestido de humildade tal que enche o coração e lhe adorne todo o exterior ao mesmo tempo mostre o sentimento de miséria brandura longa animidade evitando a mínima aparência de malícia amargura ira ou ressentimento sabendo que nossa vocação não é a de sermos vencidos pelo mal mas a de vencermos o mal com o bem para conservar essa humildade terno amor é necessário fazer todas as coisas com o recolhimento de espírito vigiando contra toda precipitação e descuido contra orgulho a ira ou a corda mas isso não se pode conseguir de outro modo a não ser pela perseverança na oração quer antes e depois de entrar no serviço quer durante toda a ação tudo fazendo espírito de sacrifício de modo a oferecer tudo a Deus através do seu filho de seu amor quanto a maneira de exterior da ação a regra geral é esta seja expressiva de seu caráter interior mas para particularizar guarde-se todo homem de fazer o mal para que venha o bem assim abandonando toda mentira fale o homem a verdade a seu próximo não use de fraude o engano nem para reprimir nem para punir o homem algum mas em simplicidade piedosa sinceridade recomende-se a consciência dos homens à vista de Deus é provável que pela tua adesão aquelas regras menor seja o número de transgressores a serem condenadas mas as bênçãos de Deus muito mais abundantemente acompanharão a todo o seu empreendimento a inocência se junte porém a prudência assim propriamente chamada não aquilo que procede do inferno e o que o mundo chama de prudência não sendo mais do que mera astúcia destesas dissimulação mas aquela sabedoria do alto que nosso Senhor especialmente recomenda a todos que pretendem promover seu reino sobre a terra sede prudentes como as serpentes embora também sejais simples como as pombas esta sabedoria vos instruirá no modo de enunciar vossas palavras e de apresentar-vos às pessoas com quem entendes de tratar quanto ao tempo ao lugar e a todas as demais circunstâncias ela vos ensinará a suprimir todas as ocasiões de ofensa mesmo no trato com os que buscam tais ocasiões e a fazer as coisas da natureza mais ofensiva do modo menos ofensivo que seja possível vossa maneira de falar principalmente aos transgressores deve ser em todos os tempos profundamente séria para que não lhes pareça insultante ou vangloriosa antes inclinando-se a tristeza mostrando o vosso pesar por aquilo que fazem vossa simpatia e razão do que sopre seja vosso ar e tom de voz assim como as palavras sem paixão calmas e doces sim onde isto não possa parecer dissimulação de bondade e de fraternidade alguns casos em que isso provavelmente possa ser tomado em sua real significação podeis exteriorizar a boa vontade de que no Cris para com eles mas ao mesmo tempo para que não se possa pensar que tal atitude proceda de temor ou de qualquer disposição má professando vossa intrepidez e inflexível resolução de vos opordes ao vício e reprimi-lo nas máximas proporções quinto resta somente fazer algumas aplicações do que se tem dito dirigidas em parte aos que já se acham alistados nesta obra e em parte a todos os que temem a Deus em especial aqueles que tanto amam como temem em relação a vós que já estáis alistados nesta obra o primeiro conselho que vos pretendo dar é que considerais calma e profundamente a natureza de vosso empreendimento conhecer aquilo a que vós apegais relacionar-vos intensamente com o que tendes em mão considerar as objeções que se fazem a vossa empresa em conjunto e antes que avanceis certificar-vos de que todas aquelas dúvidas não tem nenhum peso real então pode todo homem agir segundo esteja plenamente persuadido em seu próprio espírito aconselho-vos em segundo lugar a que não vos apresenteis apresseis aumentar vosso número e adição a isto não considereis a riqueza a posição ou qualquer outra circunstância exterior considerais somente as qualificações acima apontadas e inquire diligentemente se a pessoa proposta de procedimento irrepreensível se é homem de fé coragem paciência firmeza se ama a Deus e aos homens se assim for ele aumentará a vossa eficiência assim como o vosso número se não for vós perdereis mais com a aquisição dele do que ganhareis porque estareis desagradando a Deus e não vós entristeçais com excluir do vosso meio alguém que não corresponda ao caráter precedemente esboçado diminuindo assim vosso número aumentareis vossa força sereis vasos úteis para o uso do mestre aconselhar-vos em terceiro lugar a que observeis escritamente o motivo pelo qual em qualquer tempo falais ou agis guardai-vos de que a vossa intenção não se misture a qualquer atenção dada ao proveito ou a satisfação pessoal tudo quanto fizer desfazeio no Senhor como servos de Cristo não ambicioneis ou agradar-vos a vós mesmos em qualquer ponto mas agradar aquele a quem pertenceis e a quem servis sejam sim para vossos olhos do começo ao fim contemplais somente a Deus em qualquer palavra ou obra aconselho-vos em quarto lugar a que façais tudo com disposição correta com humildade e mansidão com paciência e doçura dignas do Evangelho de Cristo dai cada um dai cada passo confiando em Deus e no espírito mais terno e amante do que for descapazes entretanto vigiais sempre com toda veemência e impetuosidade de espírito e orar sempre com toda fervor e perseverança para que a vossa fé não desfaleça e que coisa alguma interrompa aquele espírito de sacrifício que fazeis de tudo quanto tendes e de tudo quanto sois e de tudo que sofreis e realizais para que tudo constitua uma oferenda de cheiro suave à vista de Deus através de Jesus Cristo um sermão de John Wesley a reforma dos costumes com isso de Jesus Cristo